Olá, meus amigos e minhas amigas! Como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô trazendo pra vocês hoje a tiragem pro seu final de semana. Então, bora ver o que que pode dar neste final de semana de Páscoa! Meus amores, antes de iniciar as nossas tiragens e mostrar pra vocês aqui os cristalzinhos pra você fazer as suas escolhas, eu quero fazer um convite pra vocês. Se vocês se identificam com o canal e com o meu serviço, se inscreve! Aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado. E também já considera deixar o seu curtir pra me ajudar no crescimento do canal e também auxiliar aí na distribuição deste vídeo pra mais pessoas, tá? E lógico, meus amores, eu vou deixar as minhas redes sociais todas aqui pra vocês poderem me seguir e se comunicarem comigo. E se de repente vocês quiserem fazer alguma consulta, né? Ter esse momento de repente ter esse aconselhamento que eu passo, pras pessoas, né, de tiragem particular, é só vocês acessarem o www.priscilaholistica.com, meus amores, tá bom? Então, vamos lá! Sem mais delongas, né? Porque eu gosto de fazer videozinhos mais curtinhos, mais rápidos, pra que vocês também não fiquem, tipo, né, perdendo muito tempo do dia de vocês. Então, ainda mais no final de semana, que é um dia que a gente gosta de dar uma descansada. Então, faça a escolha, meus amores, entre a pedrinha amazonita, a calcita laranja ou a ponta diametista. Meus amores, faça a escolha com calma, com paciência. Descruzem braços, pernas afins, deixe sua energia fluir pelo seu corpo livremente e faça a sua escolha, tá? É o momento onde eu sempre estudo de vocês ouvirem bastante retuição de vocês, de vocês se colocarem no lugar mais calmo, no lugar mais tranquilo, onde não tenha barulhos, né, de pessoas aí falando tudo no ouvido de vocês e que vocês não percam a atenção, tá? Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou colocar uma mensagenzinha pra cada pedrinha, tá? Essa mensagem, meus amores, elas podem ter o que haver com o que vai sair e pode não ter, tá? Então, a gente vai ver aí pelo cunho, opa, pelo cunho da mensagem de vocês, tá? Então, tô aqui, muito bom, muito bem. Então, faça a escolha de vocês, entre a pedrinha de número 1, pedrinha de número 2, deixa eu ver se eu consigo dar aqui uma abaixada na luz, opa. Pra vocês visualizarem melhor as cores, né, das pedrinhas. Aqui, ó. Ela é verdinha, tá? Então, pronto. Tem necessidade também, né, irmão? Isso tá um forte na minha cara. Tá bom, meus amores? Então, sem mais longas, vamos iniciar o vídeo. Eu vou dar uma pausada pra colocar mais aqui a câmera na mesa, pra vocês verem as cores. Muito bem, eu vou deixar até mais um pertinho de vocês, pra vocês poderem fazer essa escolha, tá? Então, tá aí. Mais um tempinho pra vocês escolherem, tá? Enquanto isso, eu vou aqui embaralhando da calcita laranja, tá? Pegando aqui a energia, né? Vamos pegar aqui a energia do sábado e do domingo. Qual a energia para o final de semana de quem está escolhendo a pedrinha amazonita? Peço licença à espiritualidade de vocês, aos mentores, aos guias, aos meus orixás. Já caiu aqui a da sexta-feira. A do sábado, quer dizer, carta da colheita. Vamos aqui para o domingo. Energia para o domingo. Energia para o domingo. Muita carta. Tá certo, né? Domingo é o dia mundial da preguiça. Não recrimino. Não recrimino. Tá? Então, eu vou pôr aqui as nossas pedrinhas daqui de ladinho, tá? E vou pôr essa danadinha daqui. Vamos pôr ela mais pertinho aqui pra vocês. Tá? Aqui. Aqui. E bora aqui pegar os acontecimentos para o final de semana de vocês, meus amores. Opa, tchau. Já caiu uma. Cigano. A âncora. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Energias positivas. E agora aqui em cima vem as negativas. Muito bom. Então, vamos lá. De positiva, meus amores, sai a carta do cigano. A âncora e os peixes, né? E da negativa saiu os lírios, a cruz, a casa e o cão, né? Então, vamos lá, meus amores. Primeiramente, né? Vamos falar aqui sobre as energias, né? A energia do sábado que tá vendo como o momento da colheita. Meus amores, nós sabemos muito bem que na nossa vida, né? Temos sempre aí o momento que a gente vai colher, os momentos que a gente tem que respeitar a ordem natural das coisas acontecerem na nossa vida, né? E que a gente tem que ter essa consciência, né? Que a gente planta, a gente tem o tempo da colheita, né? Então, muitas das vezes, a gente deixa algumas coisas aí pra trás, né? A gente esquece que nós temos aí o momento de verificar as coisas mais positivamente, né? Como a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, meus amados, a carta da colheita lá vem avisando que chegou-se o momento de vocês colherem, né? As coisas que vocês tanto plantaram. E se a gente acaba, de certa maneira, não trabalhando nisso, né? Que assim, tem colheitas que a gente precisa sim correr atrás, que a gente precisa ir sentir, né? O que a gente quer. Não basta apenas a gente desejar, a gente tem que ir atrás, né? Então, veja aí se de repente não tem algumas coisas aí que vocês estão muito almejando e que vocês estão aí, de repente, postergando pra colocar em execução, pra começar aí a trabalhar, né? E também, né? Como toda colheita, né? Tem aí os momentos, né? Que elas começam a vir mais facilmente pra vocês, né? Então, reparem as energias de mais facilidade das coisas acontecendo na sua vida com mais positividade, com mais fluidez, né? E também sendo conscientes, né? Porque sempre quando a gente planta, a gente colhe, né? Então, muitas das vezes a gente não fez uma plantação tão boa, né? A gente fez caca, né? Nós somos seres humanos, sim, a gente se engana, a gente não é apenas se enganar, né? A gente erra, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Então, isso acontece, né? Então, às vezes, essa colheita, ela não seja tão positiva, né? Na nossa vida, ela não seja tão benéfica. Mas, digo benéfica, de vocês estarem felizes com essa colheita. Mas que ela é de extrema necessidade pra vocês entenderem a evolução de vocês, isso ela é, né? Então, nesse sábado aí, eu sinto que é o momento aí de algumas coisas chegarem na vida de vocês com mais facilidade, tá? De repente, vocês aí que estão querendo algum emprego, alguma coisa, pode bater aí na porta. Algum amigo, alguma amiga falando, olha fulana, tem um biquinho pra acontecer aí. Você não quer tentar? Bora tentar, bora ver a positividade. De repente, a pessoa aí que vocês estavam aí tanto querendo, né? De arrumar um namoradinho, pode aparecer. Então, eu vejo aí um momento de vocês colherem as coisas que vocês plantaram. A paciência, né? Das coisas acontecendo na vida de vocês. E agora é o momento, né? E pro domingo, meus amores, veio a carta que eu falei que eu não recrimino, né? Eu não recrimino de jeito nenhum a carta da preguiça, né? Eita, domingo, dia de... Domingo, Páscoa. Come e lança. Tem como falar que não vai ser o dia da preguiça na vida de vocês? Só que, meus amores, sejam muito conscientes de cada vez dessa preguiça, né? Tem coisa que a gente precisa fazer. Tem coisa que precisa da nossa execução. A gente não pode achar que nós estamos com a vida pronta, né? Então, saiba aí equilibrar estes momentos de preguiça, né? Equilibrar esse momento aí de deixar as coisas de muito, sabe? Ah, depois eu tomo conta, depois eu vejo. As coisas, elas vão andar assim, com certeza mesmo. Então, eu vou dar um tempinho aí. E não é assim, meus amores. Tem que correr atrás. Tem que ver as coisas que vocês querem de verdade. A carta da preguiça, ela fala que, assim, é o momento, assim, de descansar, de ver as coisas aí como vocês querem, né? Tipo, numa outra ótica. Mas, é o momento de vocês também não ficarem na folga, né? Repararem aí que tem tudo um negócio pra fazer. Então, tira esse domingo pra descansar, mas mantenha a responsabilidade nos próximos dias. Não estamos com a vida ganha, meus amores. Então, nós temos muita coisa pra fazer, tá? Então, às vezes a gente tem que aí reparar que tem coisas que precisam ser consertadas. E, no final de semana, é um dos melhores dias pra isso, né? Principalmente no domingo, de repente, tem alguma coisa aí em relação à família, né? Que vocês precisam consertar. E não ficar parado esperando que as coisas batam na porta de vocês e a resolução de alguns problemas sejam resolvidos pra nada. Então, aproveite as oportunidades de descanso também pra se livrar dessas coisas, tá bom? E, meus amores, vamos aqui para as coisas positivas do final de semana de vocês, né? Que eu vejo o final de semana de vocês com vocês muito racionais, equilibrados, sabe? Medindo aí os aprofundamentos, sabe? Pensando aonde vocês vão botar os pezinhos, né? Tem alguns de vocês aí que tem alguns encontros que vocês estão assim Eu vou sair, eu vou conhecer, mas se der bom, deu. Se não der, tá de boa. Não tem problema. É desse jeito que vocês estão. Isso é maravilhoso. Eu fico super feliz. Por que eu fico super feliz? Porque vocês estão pegando o que é a vida, né? Tudo bem a gente querer, a gente viver, né? Tipo, colocar ali a expectativa, a gente querer as coisas, mas a base da realidade, né? Compreendendo que se for acontecer, vai acontecer sim, eu com certeza. Então, não adianta, de repente, ficar aí fazendo um malabarismo, um desgramento pras coisas acontecerem no final. Fom, 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 sabe? Então, é aquela coisa. Eu vejo vocês aí com uma racionalidade muito grande, com vocês aí com um aporte bem fundado, né? Eu vejo aí vocês com coragem e iniciativa, de repente, aí, de começar a sair do comodismo, né? Neste final de semana, de vocês começarem aí a buscar, de repente, essa energia aqui da colheita vai bater, que vai falar assim, hum, vocês vão começar a trabalhar, trabalhar, e no domingo vai cansar com você. Ah, vou descansar um pouquinho, porque o sábado foi puxado, né? Então, eu vejo vocês aí mais equilibrados, mostrando bem aonde vocês querem ir, como vocês querem prosseguir, né? Eu vejo aí também, nesse final de semana, meus amores, eu vou puxar aqui também umas cartinhas pro amor, tá? O pessoal tá sentindo falta, né, de cartinhas pro amor, então eu vou puxar também, tá? Aqui tá num aspecto muito geral, tá? Aí eu vou tirar tudo aí, vamos botar mais umas cartinhas aí pro amor, tá? Mas aqui no aspecto geral, eu vejo aí um equilíbrio muito grande de vocês tendo coragem já pra começar a botar algumas coisas em ação, de vocês começarem a se aprofundar em coisas que vocês querem muito na vida de vocês. Então, tem muita positividade neste final de semana de vocês, né? Muito equilíbrio, muita segurança. Também eu não posso deixar de falar que é um final de semana de bastante sentimento, né? Carta da... Duas cartas de água, né? E é manjar aí muito presente no final de semana de vocês, abençoando o final de semana de vocês. Então, é um momento sim de aproveitar, né? De vocês aí estarem bem conscientes do que vocês querem fazer, né? E assim, não tenham medo de se aprofundar em questões, tá? Não tenham medo aí de querer buscar o conhecimento... Opa, não vem. Buscar o conhecimento na carta dos peixes. Fala de vocês se aprofundarem, né? De vocês sentirem as coisas, né? É aquela coisa, deixar as coisas fluir mais acreditando, se aprofundando, mostrando interesse no que vocês querem de verdade, tá? Não adianta vocês falarem assim, ah, vamos demonstrar aqui, tá tudo bem, não sei o quê, mas, né, tanto faz. Não, demonstra interesse, demonstra para o que vocês querem, demonstra para o que vocês estão vindo, tá? Nas partes de alerta, meus amores. É aquele momento, né? Eu vejo aí na parte, principalmente, né, muito na parte de confiança. É um ápice, né, de confiança entre amigos e família, que é muito grande, né? Vocês aí, de repente, não tendo um final de semana de tanta paz que vocês queriam, sabe? Essa carta aqui da... Dos lírios, né? Junto com a carta, me mostra aqui como um alerta, né? Já que é uma parte do alerta dessa tiragem. De vocês tomarem cuidado aí, de repente, com a paz que vocês queriam aí, essa paz vai acontecendo, tá? Apesar que é muito difícil falar, porque são cartas de muita positividade, mas elas têm o seu contra, né? Os livros, ela fala de um momento aí de vocês não se sentindo muito valorizados. De repente... Gente, final de semana, quando tem festas em casa, né, é sempre um desafio muito grande, né? Então, tem muitas pessoas aí que têm aquele receio de ouvir algumas brincadeirinhas que, de certa maneira, não caem bem. Algumas questões aí que vocês falam assim, hum, isso aqui vai azedar o caldo, né? Então, calma, tenham paciência, sabe? Não vão aí muito focando no desequilíbrio, na falta de confiança das pessoas da família, tá? São energias que elas dão pra se reverter, né? Então, dá uma controlada, né? É aquela coisa. Quando a gente começa a sentir que na nossa capacidade de tudo, não se colocar como vítimas, como marques da situação, a tendência aí das coisas elas fluírem mais positivamente, tá? Então, trabalha aí essa energia, tá? O casamento das cartas, de um modo de alerta, meus amores, vem falando o seguinte. Cuidado, né, com as falsas aperfeiçoações, né? Com vocês quererem ser perfeitos demais, de vocês quererem mostrar algo que, de certa maneira, pode acabar atrapalhando, né? A carta dos rios junto com a carta dos peixes me fala, tipo, muito de vocês quererem muito demonstrar uma paz, um equilíbrio, algo, e vocês não conseguirem ficar extremamente frustrados. Vejo um momento de bastante equilíbrio, de muita paz na casa de vocês, né? Força, estabilidade, todo mundo aí curtindo bastante. E tem um homem aí, um amigo, né, muito leal, que vai fazer completamente a diferença no final de semana de vocês, meus amores. Isso é muito positivo, tá? Bora pra parte do amor, vamos lá? Vou puxar três cartinhas pra quem está solteiro e três cartinhas pra quem está separado. Vamos colocar uma cartinha para sentimento, pensamento e ação, tá? Sentimento, pensamento e ação pra quem tem relacionamento, tá? Então, vamos ver como é que vai estar a parte do amor aí. Então, vamos lá? Sentimento, pensamento e ação, tá? E eu vou botar tudo a partir do amor aqui pra vocês verem a parte de baixo, tá? E meus amores, eu vejo aqui na parte do pensamento, né? Essa pessoa aí pensando em entrar em contato com você, conversar, né? Esclarecer algumas coisas, fazer um convite no final de semana, né? De vocês saírem, de vocês curtirem. É o final de semana pra vocês que tem aí um relacionamento de muita comunicação, né? Vocês conversando bastante, interagindo, rolando sim esse possível convite, né? Então, eu vejo aí a parte do pensamento dele pensando muito, tipo, no que ele vai falar com você, no que... quais são os planos para o final de semana, né? Tipo, já detalhando aí direitinho como é que vai ser o final de semana. E indo até você falar com você, né? Se comunicar. A parte da ação, o pensamento, o sentimento, né? Que veio com a carta da criança, eu vejo o sentimento aí de coisa nova, né? De querer aproveitar os momentos, também um pouquinho de birra, né? Tipo, de querer fazer um charminho aí pra você. Mas, no mais, é um sentimento positivo, né? Porque a carta da criança, ela fala de diversão, ela fala de coisas novas, ela fala aí de vocês curtindo, né? De repente, como no feriado, domingo é feriado, pode ser que alguns só consigam se ver durante a noite. Então, alguns de vocês vão querer passar o sábado inteiro juntos, se divertindo, curtindo, brincando, fazendo coisas novas, né? E isso aí, levando de uma forma muito positiva, né? Então, o sentimento dele é aquele sentimento de buscar, de fazer coisas novas com você, de brincar, de se divertir, de vocês interagirem com muita positividade, saudade de vocês realmente ficarem juntos, né? Tipo, realmente, a carta da criança, ela fala de estar junto, de brincar, de se divertir. E o sentimento veio com a carta da estrela, essa pessoa tá morrendo de saudade de você, né? Hoje é sexta-feira, você tá perto da paixão, se vocês não estão ainda com o crush de vocês, com a paixão de vocês, tá com saudade, sabe? Tá com aquele momento, tipo, gostosinho, querendo estar com você, caso vocês sejam casados, né? Tem aquela coisa, né? Tipo, do saudosismo, né? De quando vocês começaram, os sentimentos positivos, o sentimento gostoso, o momento de vocês, de repente, pensando aí em planos de sonhos que vocês tinham juntos. Então, eu vejo aí uma energia muito positiva, né? Pra quem tem aí um relacionamento, tá? Fora vocês aí se comunicando bastante, conversando, buscando. O único alerta que eu coloco pra vocês é a carta central dessa criança, né? Que não é o momento de fazer birra, né? Então, essa pessoa vai tá birrenta, né? Vai tá ali, de repente, né? Fazendo um charme, fazendo manha. Então, mantenha aí a tranquilidade. Para quê? Pra que vocês não se estabilizem, né? Pra que não tenha aquela briga desnecessária, tá bom? Bora aqui. Pra quem é solteiro, meus amores. Vamos ver aqui pra vocês que são solteiros. Opa, depois vamos lá. Solteiros. Quais são as novidades pra quem está solteiro para este final de semana? Vamos lá. Novidades pra quem está solteiro. A raposa. O navio. E o sol. Meus amores, eu vejo vocês aí, né? Neste final de semana. Tem alguém que está olhando pra você, né? Carta da raposa. Eu sempre falo que é alguém te dando aquela espionada, né? Não tem como, né? A raposa, ela fala nitidamente de pessoas olhando pra gente. Pessoas aí observando. Pessoas desejando, né? Quando a raposa, ela tá ali, ela tá olhando pro... Né? Tá olhando ali pra presa dela. Ela tá desejando aquilo, né? Só tá pronta ali esperando o momento de dar o... Então, eu vejo vocês aí muito nesse momento aí de uma pessoa prestando muita atenção em vocês, né? De querendo se aproximar pra uma, mas essa pessoa não é do convívio de vocês, tá? A carta do navio mostrando uma pessoa geograficamente distante. Geograficamente distante ou até mesmo, tipo, não fazendo parte do seu know-how de amigos, né? E com muitas intenções, né? Então, eu vejo aí que tem alguém muito bem intencionado pra vocês, tá? E também eu vejo essa pessoa... Vejo, né? Pra quem, de repente, tem algum encontro, essa pessoa indo de encontro até você, né? E sendo muito positivo esse encontro, gente. Apesar da carta do navio ter essa demora, né? Eu vejo aí que, de repente, pra algumas pessoas pode rolar aí uma pessoa desmarcando, tá? Esse encontro e querendo passar pra outro dia. E pra outras, né? Que já estão aí muito tempo conversando, pode ser que essa pessoa chegue aí e tudo vai dar certo, né? Carta do sol, né? Mostrando a pessoa, mostrando o êxito, né? Mostrando aí a sorte na relação. Mas eu vejo que essa pessoa aí, pra quem, de repente, não sabe quem é, né? Não tem nada marcado, não tem nada. Tem alguém aí de bizonho em você e essa pessoa não é próxima a você, não, tá? Tem alguém aí te dando uma olhada mesmo, tá? No mais, eu vejo sorte, tá? Pra quem tem encontros aí, eu vejo sorte, tá? Vejo bastante sorte pra vocês conhecerem alguém, tá bom, meus amores? Eita laia, hein? Então, bora ver o conselho aqui que o Baú falou pra vocês. E ele diz assim, quebre a rotina, inove, invente, crie, renove, adote a mudança como o roteiro da sua vida. Ótimo final de semana pra vocês, meus amores. Momento de inovação, né? Acho que tudo a ver. Vamos aqui agora pra calcita laranja. Bora aqui pegar energia pro sábado de quem escolheu a calcita laranja. Peço licença para a espiritualidade de vocês. Vamos lá. Sábado, mudança, domingo, sucesso, um. Muito bom. Muito bem. Vamos lá pros aspectos positivos para o final de semana de quem escolheu a calcita laranja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pensa em aspectos positivos para o final de semana, a foice, a chave, os caminhos e aspectos negativos, a cigana, o navio e o sol. Curioso. Então, vamos lá, meus amores. Daqui a pouquinho, quando terminar, eu falo do amor pra vocês, tá? De maneira geral, vamos falar aqui com a energia, né? Que eu vejo vocês aí com a energia no sábado de mudanças, né? Alguns, de repente, podem fazer as mudanças físicas, né? Cortar cabelo, fazer as unhas, né? Os homens fazerem a barba, né? Fazer aquela repaginada no visual da mudança, né? Que eu sempre falo que são as mudanças pequenas, né? Que a gente faz. E que elas são muito benéficas, porque elas já dão aquela engatilhada de a gente buscar as mudanças maiores, né? E a gente tem que entender que a nossa vida, ela é fluida, né? Não dá-se pra fazer tudo ficar sempre na mesma pegada da vida, né? E eu vejo aqui vocês com uma mudança muito grande na vida de vocês, né? O momento de vocês mudando, o momento de vocês prospectando novas coisas na vida de vocês nesse sábado. A energia de vocês deve ser, sim, sabe, tipo de acordar de manhã, já entrar no quarto, começar a fazer as mudanças, tirar a roupa, fazer, dar sapato, começar a trabalhar nisso daí. Por quê? Porque isso daí, quando a gente começa a movimentar essa energia, a tendência é da gente, sim, começar a trabalhar na parte da mudança. Então, a gente muda aquela coisa de ficar segurando que a gente não precisa ter na nossa vida, que são coisas que não servem mais pra nós. E aí vai acontecendo o quê, meus amores? Algo incrível vai dando aquela energia de vocês mudarem pensamentos, forma de ver as coisas, análises, e na hora que vocês veem, a vida de vocês está mudando, né? Vocês estão engatilhando pra novos momentos, né? Quando vocês dão aquele clique, você fala assim, eu não preciso disso pra viver porque eu tenho tal coisa, eu tenho que valorizar isso por causa disso. E nisso vocês estão o quê? Evoluindo, crescendo, modificando a vida de vocês. Então, no sábado, faça pequenas mudanças necessárias na vida de vocês. A carta da parte positiva, ela está inteira falando disso. Inteirinha, 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 tá? Então, final de semana de vocês se movimentarem, né? Total na parte da mudança de vocês, buscando coisas novas na vida de vocês. No domingo, meus amores, veio a carta do quê? Do sucesso, né? Que às vezes a gente tem na cabeça que quando a gente... A gente só tá no sucesso quando a gente tem tudo que a gente quer, sabe? Tem namorado, tem casa, tem carro, tem emprego. E a gente só fala assim, ah, porque eu tô no sucesso porque eu tô na crise do momento. Só que o problema, meus amores, é que quando a gente entende que por algumas vezes a gente tem que parar e prestar atenção que não é sempre, né? Não é sempre que essas coisas elas acontecem na nossa vida. A gente não tem que encarar que isso é uma derrota. E não é uma derrota. Entende? O sucesso, ele tem que ser visto por todas as suas óticas. E eu falo por todas as suas óticas de uma maneira muito fria mesmo. Porque se a gente tá fazendo momentos de dificuldade, a gente tem que ser grato com os momentos de dificuldade porque é neles que nós vamos saber a nossa fortaleza que nós somos. Isso é verdade, entende? Quando a gente encara os problemas de frente, quando a gente encara a nossa realidade de frente, quando a gente vê as coisas acontecendo de maneira, sabe? Tipo, mesmo, tudo tende a andar de outra forma. Então, neste domingo, se coisas derem errado no dia de vocês, se coisas derem errado que vocês vão ficar frustrados, não fiquem frustrados. Não adianta ter essa coisa do frustrado, sabe? De ficar frustrado de bobeira, de não sei o que. Não! Não faz isso com vocês. Entende? Aceita que tenha as pequenas mudanças na vida. E elas também são um sucesso. Entende que vocês vão estar vibrando nisso? Na compreensão total de que existem um momento sempre de dar certo às coisas. E se não estão dando, não tem problema. Vocês estão aprendendo, vocês estão mudando. Vocês estão valorizando outras coisas na vida de vocês, meus amores. Então, valoriza outros quesitos, tá? E aqui pra parte, já passando aqui pra parte positiva do final de semana de vocês, eu vejo vocês aí cortando, né? Cefando, podando, fazendo cortes de coisas na vida de vocês muito positivas. Vocês estão começando a se abrir pra novas coisas, caminhos abertos pra novidades neste final de semana. Vocês abrindo a cabeça, abrindo o leque pra coisas novas. De repente, pode dar um estalo na cabeça de vocês no final de semana e vocês começarem a trabalhar as mudanças. A carta da Foice, ela vem trazendo o que pro final de semana de vocês? Os cortes. Por mais difíceis que sejam os cortes de vocês compreenderem algumas questões da vida de vocês, é o momento que vocês estão tendo de oportunidade pra vocês se abrirem pro novo. De vocês realmente pegarem a chavinha da vida de vocês e conduzirem os melhores caminhos da vida de vocês, com os caminhos abertos. Então, eu vejo aí no final de semana de vocês, de vocês tendo novas perspectivas da vida de vocês, de vocês seguindo novos passos, de vocês aí mudando a vida de vocês e da água pro vinho. É um final de semana completamente de mudanças. Pra alguns aqui pode ser mudança na parte de relacionamentos, pra outros pode ser uma mudança muito grande na parte... Desculpem. Na parte profissional, sabe? Tipo, de dar aquele engate, né? De vocês... Aqui, por muitos, é o que tem serviço próprio, tá? Tipo, trabalha por conta, são autônomos, né? Vendo novas perspectivas, tá? Se abrindo pra novas portas. De repente, algumas pessoas aí compreendendo o real significado de, de repente, ficar sozinhas. E fazendo essa... Eu posso conduzir minha vida sozinha, não preciso de ninguém me acompanhando. Então, eu vejo muito, muito positivo essas energias, né? De vocês mudando de vocês, se abrindo de vocês, dando novas possibilidades na vida de vocês. Isso sendo muito benéfico, tá? Agora, vamos aqui pra parte negativa, né? Pros alertas. Que ele me fala o quê, né? Que, provavelmente, o que vai incomodar vocês de muito nisso é o quê? A demora. Carta central, carta do navio, né? Trazendo a demora. Vocês aí, com muita pressa, né? A carta da dama mostrando aquela coisa. Querendo ou não, a mulher, ela é uma pessoa... Ela é sensata. Ela é determinada. Só que ela também tem uma parte muito grande de ser aquela coisa de querer a coisa pra ontem, né? Tipo, de não ter muita paciência pra escolha, pra aceitar. De não trabalhar muito. Desculpa, desculpa. De não trabalhar muito em cima das questões. Né? Então, eu vejo, neste final de semana aí, vocês tendo que contornar muito a parte do sentimento, né? De vocês aí não quererem ser tão imediatistas, tá? Por quê? Porque eu vejo que a tendência é das coisas darem certo, tá? Mas, tem que tomar cuidado com a soberba. Tem que tomar cuidado aí, quando, de repente, com vocês se sentirem muito desestabilizados emocionalmente, a ponto de vocês, de repente, não conseguirem. De vocês lá embaixo, falarem assim, não, eu consigo fazer isso sozinho, porque meus caminhos, eles estão abertos. Mas, na hora que você vai ver, você vai falar assim, não, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de ajuda. Não dá, eu preciso realmente de ajuda. Eu preciso, preciso, preciso de ajuda. E isso pode, sim, vir a dar uma caca do caramba. Tá? Por quê? Porque vocês não podem desistir. Vocês vão acabar, tipo, correndo o risco de dar os passos pra trás. Então, neste final de semana, gente, a palavra de força é coragem. Sabe? É de vocês entenderem que, muitas vezes, a gente tem que dar os passos sozinhos na nossa vida, né? E o alerta final aqui, me fala aqui, né? Pra vocês terem paciência. Ouvirem a intuição dos caminhos de vocês. A carta da cigana, ela fala, né? De intuição, de momentos aí de vocês prestando muita atenção na vida de vocês, né? A carta da cigana, ela traz o quê? Porque tem a parte da coragem, tem a parte da levada, tem a parte de ser destemido, de colocar os sentimentos na frente, né? Então, escuta a intuição, né? Ela é muito intuitiva. Então, ouve a intuição da cigana pra que vocês aí consigam chegar num lugar mais adentro, né? Não tenham medo de se abrir por novo, meus amores. Carta da chave junto com a carta do navio, né? Mostrando, de repente, vocês com medo aí de chegarem, de não entenderem pra onde vocês vão, né? De não compreenderem aí as dificuldades que vocês podem passar. E, gente, quem é que não passa dificuldade? Quem é que não se sente desestabilizado? A gente só não pode se fechar a ponto de não querer ouvir e ver as outras coisas na vida. Então, é o momento de vocês se abrirem pro novo, tá? E, meus amores, é o momento, sim, de vocês fazerem o corte necessário na vida de vocês pro sucesso, né? Pras coisas acontecerem na vida de vocês. Existem muitos momentos de dificuldade, mas também tem muitos momentos aí de vocês colhendo o que vocês vão plantar. Então, tenham fé, acreditem. Acreditem de verdade, tá? Nas coisas ficando melhor pra vocês, tá? Vamos agora aqui pra parte do amor, pra quem tem relacionamento. Bora ver. Pensamentos, sentimentos e ação. Pensamentos, sentimentos e ação. Pra quem tem relacionamento, pra quem escolheu a calcita laranja. Então, vamos lá. Pensamento, carta, pensamento mesmo, né? Carta da torre. Sentimento, a carta e ação, o livro. Ok. Então, vamos lá, meus amores. Pensamento, ele tá muito... Aqui eu vejo que pessoas que possam estar passando um momento aí de falta de comunicação bem grande, tá? Vejo pessoas aqui bem prospectivas, né? No pensamento. Pessoas aí pensando, de repente, em ações que precisam tomar, em conceitos que precisam definir na parte da relação. Alguns de vocês podem ter brigado, né? E aí a gente já pode até ver, de repente, essas escolhas aqui, né? Pelo na parte do jogo no geral. Mas eu vejo aí muito vocês precisando vincular as coisas e as questões numa forma onde a pessoa, ela tá num momento de muito pensamento, né? Ela tá pensando aí, tá se interiorizando, tá tentando se entender se ela consegue dar conta das coisas que estão acontecendo, né? Então, o pensamento dela é aquele momento de falar assim, vou ficar mais um pouco no meu canto, preciso da atenção nas coisas que estão acontecendo. Porque a tendência é de eu jogar tudo pro alto. Então, eu preciso entender o que eu estou sentindo. Então, essa pessoa se afastou, tá? De vocês. Pode, pra quem tá casada, a pessoa tá... Tipo, a pessoa tá naquela forma monossilábico, né? Que eu costumo dizer. Mas acreditando nas coisas que podem acontecer de positivo, tá? Então, mantém esse positivismo na cabecinha de vocês. A ação dessa pessoa é sim de chamar vocês pra conversar, tá? Carta da comunicação, carta da carta, né? Vontade de pensar, tipo, de pensar já em chamar vocês pra conversar, pra de repente alinhar as coisas aí. E aquela coisa, né? A carta da comunicação, a fala da pessoa vindo falar, de trazer alguma notícia, né? De que muito precisa falar com vocês. E a ação, eu vejo essa pessoa se mantendo quieta, né? A carta do livro é uma pessoa mais fechada, né? Aos poucos ela vai se abrir, então tenha paciência, tá? Não tem muito o que falar, né? Infelizmente, não tem muito o que eu pegar e virar e falando. Mas eu vejo aqui que uma energia tá muito fechadinha, né? Essa pessoa, ela pode se abrir mais pro domingo, tá? Ela pode mais, de repente, começar a querer conversar com você mais pro domingo. Mas eu vejo uma energia aí pro final de semana mais distante de vocês, tá? Bora aqui ver pra quem é solteiro. Bora ver pra quem é solteiro. Solteiro, solteiro, solteiro. Como vai ser o final de semana pra quem é solteiro? Aliança, a âncora. Tem solteiro que vai deixar de ser solteiro, hein? Esse final de semana. Olha que maravilha, gente. Olha! Que delícia, gente! Gosto disso, gosto bastante disso, viu? Gosto dessa energia. Final de semana aí pros solteiros. Tem alguns solteiros aí que vão deixar esse patamar aí pra trás, né? Vejo aí estabilização de relacionamento. De repente aí vocês podem conhecer uma pessoa, né? Carta dos caminhos. Pessoa chegando nos seus caminhos aí. Muito apaixonada, né? Alguns de vocês podem estar até já se comunicando com essa pessoa. E essa pessoa vem cheia de amor pra dar, né? Cheia dos sentimentos. E então, meus amores, é aquele momento de vocês se abrirem também pras relações, né? Vocês aí que estão assistindo um pouco, como é que eu posso dizer? Com medo, né? De se envolver novamente numa relação, de vocês de repente estarem aí confusos. Gente, é o momento sim de vocês se abrirem, de vocês se doarem pra esse amor, né? Carta da Aliança vem trazendo o quê, né? Uma pessoa, né? Uma parceria, uma pessoa vindo de encontro a você e te ofertando amor, ofertando parceria, ofertando aí um relacionamento. Então, alguns de vocês aí podem vir a conhecer uma pessoa muito especial nesse final de semana aí que vai dar aquela balançada gostosinha no coração de vocês e chamam aí gostosinho de levar aquela borboleta no estômago, né? Que coisa gostosa, gente! Ave Maria! Ai, gosto disso, tá? Final de semana abençoado pra vocês, meus amores. E bora que ver a mensagem que o baú da cigana tá trazendo pra vocês. E ela fala assim, lembre-se sempre do perigo do apego, do egoísmo que pode nos fazer perder o verdadeiro sentido dos valores da felicidade. Pessoalzinho que de repente vai conhecer a pessoa aí amanhã, dá uma segurada, tá? Não vai com unhas e dentes, não. Eu sei que às vezes a gente tá há muito tempo com cada carência, mas dá uma segurada. E você aí, né? Eu senti muito forte pessoas aí que podem estar pensando em colocar o término no relacionamento, estão com medo, né? De repente aí, dessa energia aí no término. Eu vou reler pra vocês, tá? Lembre-se sempre do perigo do apego, do egoísmo que podem nos fazer perder o verdadeiro sentido dos valores da felicidade. Às vezes, a gente não precisa ser tão tonto pra perder, pra dar valor, entende? A gente pode simplesmente valorizar. Tá bom, meus amores? Final de semana abençoado pra vocês. E bora aqui terminar esse joguinho com a ponta de ametista, meus amores. Bora, 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 bora. Ah, sim, gente. Pelo amor de Deus, sempre falar, né? Eu sempre esqueço que é uma tiragem no coletivo, né? Então, adapte as realidades, né? Adapte cada tiragem à sua realidade. Nada de colocar a história do coleguinha na sua, tá bom? Vai que, de repente, vocês estão tudo bem, né? Não tem momento difícil na relação de vocês. E aí você fala assim, ah, é porque ele vai ficar introspectivo. Não, pra vocês não tinha uma mensagem, né? De repente, a pessoa, ela tá vinculada, presa a outra coisa. Não é de vocês, entende? Ou, de repente, não tem uma energia de amor pra vocês, tá? E tá tudo bem. Tá tudo certo, tá? Não é 100% que tem que bater as informações da mesa, tá? Então, vamos lá. Energia para o sábado, para quem escolheu a ponta de ametista. Vamos lá. Vamos lá. Participação do sábado e a energia do domingo. Eita! A carta do feriado, né, gente? Eu costumo dizer que essa é a carta do feriado. Bora lá. Vamos lá. Obcha. Bora ver os aspectos positivos do final de semana, de quem escolheu a ponta de ametista. Vamos lá. Aspectos positivos de quem escolheu a ponta de ametista. A casa. Coração. Olha que lindo. Cegona. Aspectos negativos. A cigana de novo. Da namorada cigana. A árvore. Hum. E o cão. Tá. Então, vamos lá, meus amores. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, né, trabalhar com essa energia aqui do sábado, meus amores, que veio com a carta da participação, tá? E a participação, ela me fala que vocês precisam estar mais presentes no convívio da sua vida, né? Quando vem a carta da participação, ela fala que tá faltando você colocar o seu corpo na sua vida, né? De você colocar a sua cara nos momentos que você quer fazer. Tá faltando o quê? Energia de viver. Tá faltando pulso pra vocês fazerem as coisas que vocês têm que fazer. Então, meus amores, é o momento, sim, de vocês trabalharem bastante nas coisas que vocês querem. Tem coisa sendo deixada pra trás nesse final de semana que vocês precisam retomar. Sabe? Quando a gente vê assim, putz, eu preciso lavar a roupa, eu preciso limpar uma casa. Tô colocando coisas supérfluas, tá, gente? Mas, na vida de vocês, eles sabem muito bem que a coisa é mais pesada, né? Tem coisas que vocês precisam mesmo, tipo, na parte de relacionamento, que vocês precisam colocar mais a cara. Sabe? Na educação de um filho. Na conversa com o pai e com a mãe, tá? Então, entenda o que eu tô falando, né? Então, tem coisas que vocês precisam participar mais. Estão muito relaxados, né? Estão aí muito deixando as coisas por acontecer. Então, neste final de semana, coloque um pouquinho mais a cara nas coisas que vocês estão fazendo. Participa mais. Mostra que vocês estão vivos, né? Que vocês são participativos, que vocês estão se importando com as coisas que estão acontecendo na vida. Né? A carta da participação, ela fala extremamente disso. Mostra que vocês estão fazendo essas coisas na vida de vocês. E tá tudo bem, gente. Fiquei um tempinho sumindo, mas agora tá tudo aqui. Eu tô voltando, tô aqui fazendo minha parte, tô aqui. Mas, gente, também não vão fazer um negócio forçado, tá? Vai sentido. Se é pra fazer um negócio, melhor nem fazer, tá? Deixa pra próxima semana. Mas é o que eu tô falando, que vocês precisam colocar mais a cara de vocês em algumas questões na vida de vocês. O que vocês estão faltando. Tá? Vejo aí vocês faltando em alguns aspectos. Em alguns aspectos da vida de vocês, tá? E a carta, né? Do domingo, vem a carta da pôr, que eu costumo falar que é a carta do feriado, né? Tipo, das festas de família. Pra vocês tomarem cuidado, né? Em usar uma máscara, né? De vocês aí se fazerem de, sabe? Tipo, de uma coisa que vocês não estão sendo no momento, né? Quando a gente fala de política, a gente tá falando de tentar persuadir, né? De sermos pessoas, tipo, sabe? Tipo, a política da boa vizinha. Se eu for falar bom dia, mas a minha vontade vai não olhar pra cara de ninguém. E, gente, isso é tão feio, sabe? Mostrar uma coisa que, de repente, vocês não são pra outras pessoas. E, assim, né? Qual é o motivo por trás disso? Ou, de repente, vocês receberem pessoas com uma energia dessa, com as pessoas querendo, tipo, te persuadir. Querendo, tipo, te dominar. Querendo, sabe? Te mostrar uma coisa que elas não são. Então, afinal, é um domingo, eu preciso ficar em alerta. Com pessoas que podem, aí, chegar perto de você querendo, sabe? Algo a favor, algo, né? Tipo, de vocês. Ou vocês fazerem isso. Então, cuidado. Cuidado quando a gente usa a máscara. Quando a gente usa a máscara disfarçando o que nós somos mesmo, né? As nossas intenções. Nós não estamos sendo honestos. E a honestidade é uma coisa que ela é necessária todos os dias. E ainda mais quando a gente, de repente, está passando por momentos com a nossa família, com pessoas, amigas, sabe? Então, saibam, aí, alinhar esses pontos. Tá? Pra quê? Pra que você, de certa maneira, aí, não se... Não se camuflem. Por bem próprio ou por próprio tentando tirar. Então, final de semana, pra vocês colocarem um alerta, tá? Não usem máscaras, tá? Sejam sinceros. A sinceridade, ela vale muito mais a sinceridade falada e doer na hora do que vocês ficarem usando uma máscara e ficarem olhebrando a pessoa, sabe? E na hora, vamos ver, machuca. E ninguém tem jeito de machucar ninguém. Ninguém, tá? Aspectos positivos do final de semana de vocês, meus amores. Eu vejo um equilíbrio muito grande na parte da família de vocês, né? A estruturação, vocês aí muito estruturados. Carta da casa, né? Mostrando vocês em paz com a família de vocês. Um momento de muito carinho, de muito respeito. A carta do coração, mostrando também vocês bem dedicados, né? Talvez aí essa carta aqui da participação, ela pode já ressoar na energia de vocês. E vocês colocando bastante o amor, né? Essa cegonha trazendo aí na vida de vocês, né? Novas novidades, novas oportunidades. Gerando novos momentos. Para alguns, né? Como saiu aqui uma carta da casa, né? Aqui pode ter um aumento na família. De repente, alguém pode aí contar aí pra vocês que tá aumentando a família, hein? Que energia boa. Energia de amor, energia de aconchego, né? Das coisas aí, de repente, acontecendo. De vocês aí, no feriado de Páscoa, receberem aí a notícia de que tem um aumento na família. De que tem aí uma pessoa chegando na vida de vocês, né? Coisa boa. Muito bom isso daí, né? Uma energia de nascimento. Isso é gostoso. E também, né? Me fala aí de mudanças, né? De presentes chegando na vida de vocês, né? Mais um presentinho, né? Na vida de vocês, né? Pode ser aí mudança de emprego, né? De repente, alguém aí da família de vocês pode mostrar aí essa mudança de emprego. Alguém falando assim, olha, tem alguém que tá precisando, assim, dar uma estabilização na vida de vocês. E vocês aí, de repente, já trabalhando nessa ideia de mandar o currículo, né? De conversar. Vejo muita positividade. Não tenho como falar que não tem positividade geral, né? No final de semana de vocês. Mas eu vejo aí uma energia de gestação, de equilíbrio, de coisas novas acontecendo no final de semana de vocês, tá? Vejo vocês aí muito equilibrados, muito unidos, né? Com a família de vocês. Momento de união total, tá? Muito positivo. Agora vamos aqui para as dificuldades, para os alertas, né? E aqui me fala, gente, nitidamente, tá? Cuidado, né? Com a pressa, né? Com o plantar. Gente, é aquela coisa. Querer as coisas pra ontem, tá? Provavelmente alguém vai falar alguma coisa pra vocês de novo, tá? Aqui tá muito notório, tá? Que algo vai aparecer. E vocês vão ficar muito, sabe? Tipo, querendo pra ontem essas coisas. Um sentimento de ansiedade, sabe? Uma ansiedade muito grande que pode aí atrapalhar a evolução das coisas. Então, sejam pacientes nesse final de semana. Sabe? Cuidado com as emoções. Cuidado com os apontamentos. Sabe? Cuidado com, de repente, alguns amigos vão assim, Meu, vai lá, faz rápido. Não demora. Não! Tem coisa, gente, que tem que ser feita pela ordem. Com calma, com tranquilidade. Com paciência. Quando a gente pode ter, quando a gente tem, assim, a oportunidade, de repente, de fazer a colheita, né? De maneira rápida, de maneira, na nossa vida. A tendência é que aquela coisa, né? Que nem aquele estado que vem e fala, né? Vem fácil, vai fácil. Então, calma. Controla o emocional de vocês. Controla a ansiedade. Controla as coisas. Vai trabalhando com calma. Vai trabalhando com carinho. Usa esses amigos aí a seu favor. Em vez de, de repente, os amigos quererem que você faça essas coisas de maneira intempestiva, sabe? Não! Calma! Tenha paciência. As coisas, elas vão fluir. Mas vocês precisam acreditar. Então, tenham paciência nesse final de semana, tá? Controla a ansiedade. Controla essa vontade de querer colher as coisas de maneira rápida demais. Porque a tendência sempre é dar uma caca. Então, fiquem calmos, tá bom? Vejo uma notícia sobre uma mulher, tá? Uma mulher trazendo uma notícia, uma mulher trazendo uma boa novidade. Um coração acelerado pra uma colheita. E boas notícias pela casa, por um amigo. Vejo boas notícias aí pra vocês, hein? Que delícia! Por favor, gente, me deixa o feedback que eu tô muito ansiosa pra saber se é gravidez mesmo. Por favor, tá? Adoro saber essas notícias. Eu acho que alguém da família de vocês vai dar aquela notícia, sabe? Tipo, vai aproveitar a Páscoa pra falar que tem alguém vindo a caminho. Ai, que delícia! Vamos lá agora pra vida amorosa de quem tem relacionamento. Pensamentos, sentimentos e ação dele ou dela. Pensamentos, sentimentos e ação dele ou dela. Pensamentos. Sentimentos. Opa! E ação. Vamos lá. Aqui tem uma pessoa guardando um segredo. Pessoa guardando um segredo. Vamos lá, meus amores. Pensamento. Né? Essa pessoa quer conversar com vocês, né? Ela quer sair pra passear. Provavelmente vocês já devem estar se passeando, tá? Que a energia dessa pessoa tá muito forte com a Carta do Jardim, né? De vocês fazerem algum passeio. De vocês fazerem alguma viagem. Ela tá muito pensando nisso. Pensamento. E o sentimento, né? De viajar. De fazer alguma coisa com vocês, né? De chamar você pra um encontro. Pode ser uma viagem até... Pode ser uma viagem curta, sabe? Um bate e volta. Alguma coisa desse tipo, tá? E a execução, né? A ação da pessoa... Peguei aqui. Peguei total. Essa pessoa tá planejando uma viagem em segredo pra vocês, tá? Então, alguns de vocês vão ser surpreendidos neste final de semana com uma viagem... Com uma viagem. Com bate e volta. Alguma coisa que vocês queriam fazer. Então, essa pessoa tá pensando. Ela vai fazer o convite, não sei o que, não sei o que lá. E alguns de vocês vão viajar, tá? Vejo também o momento de vocês conversando, tá? Dessa pessoa trazendo alguma coisa à tona, tá? Alguma coisa que, de certa maneira, podia estar desequilibrando a relação de vocês. E vocês terem essa conversa, tá? Mas a maior energia que tem aqui pra maioria das pessoas... Tem essas duas situações. Mas pra maioria das pessoas aqui é a viagem, tá? Vocês vão viajar. E essa viagem tá em segredo. Tá bom? Olha que coisa legal, gente. Pode ser também essa a novidade, tá? E bora aqui ver a vida amorosa de quem está solteiro. Vida amorosa pra quem está solteiro. Cuidado com essa energia, hein? Pra quem for viajar, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Final de semana pra quem está solteiro. Vida amorosa. A torre. Caixão. É. Não podia ser tudo flores. Alguns de vocês aqui... Alguns não, né? Terem como falar alguns. A grande maioria, tá? Estão passando por um momento de introspecção, né? De vocês aí tentando entender o porquê que o relacionamento acabou. Por que, de repente, essa pessoa parou de falar com vocês. Eu vejo pessoas aí sofrendo de amor, né? Não entendendo porquê que as portas deste coração se fecharam, né? E... E eu vejo até algumas pessoas, de repente, indo tentar comunicação, né? Carta do Ramalete. Tentando aí alguma reconciliação. De repente, pode até haver mais um alerta que eu dou sempre da carta do Ramalete. É que são alegrias muito superficiais, tá? Ainda mais vinculadas com essas cartas bem fechadas. Às vezes, a pessoa pode dar uma oportunidade pra eu sair com vocês dessa Páscoa aí. Mas não se iludam, tá? Infelizmente, eu não vejo um recomeço, tá? De repente aí, pra quem terminou o relacionamento, tá? E eu também vejo o momento de vocês aí precisarem trabalhar bastante a cura, né? Do coraçãozinho de vocês. De vocês acreditarem que sim, tem pessoas que podem se apaixonar novamente. Que tem pessoas que querem você, né? Que tem alguma pessoa neste mundo gigantesco atrás de uma pessoa igualzinha a você, tá? E assim, né? São momentos muito importantes, às vezes, a gente se fechar, né? Pra gente compreender isso. Pra gente buscar o nosso amor próprio, né? A gente se valorizar. Saber o quanto nós somos bonitas, bonitos. Que a gente tenha as nossas qualidades, tá? Então, é o momento de vocês aí não pensarem, de repente, em sair pra conhecer pessoas. Mas sim o momento de vocês se interiorizarem. É de vocês buscarem coisinhas dentro de vocês, tá? Não tem muito o que falar, né? Pra vocês aqui. Que nem o pessoal ali do primeiro não tinha. Era uma viagem, tipo, muito declarada pra sair. E pra vocês, eu vejo vocês aí passando por esse momento de finalização de ciclo muito grande. E vocês precisando trabalhar essa energia dentro de vocês. Tá bom, meus amores? Então, bora aqui ver o conselho da cigana, do bolo da cigana. Que fala assim. Reflexão e avaliação são muito importantes para a fixação de um objetivo. Não deixe a hesitação provocar confusão, impedindo-o de aproveitar oportunidades que se apresentam. Lembra as caixinhas aqui de cima? A cigana, a árvore, os cães. Não permita, não permita, não deixe a hesitação provocar confusão, impedindo-o de aproveitar oportunidades que se apresentam. Às vezes nós temos uma oportunidade muito grande na nossa vida. E por conta da gente mesmo, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos e jogando tudo pra fora. Então, segura a emoção aí, meus amores. Pra quem de repente aí que não tem, né, o amor, de repente não vão viajar, tem alguma coisa que vai chegar na casa de vocês, tá? Pra vocês que são solteiros. Tem muita felicidade na casa de vocês. Então, fiquem bem, tá? Meus amores, um final de semana aí abençoado pra vocês, uma feliz Páscoa, tá? Com muita saúde, com muita fraternidade, com muito acolhimento. Deixa eu subir a câmera pra falar isso pra vocês, né? Mal educada, né? Falando, né? Que horror. Então, vamos lá. Uma feliz Páscoa pra vocês, com muita paz, com muita união. E tirei um tempinho, né, desse domingo aí, pra refletir sobre a ressurreição do nosso Papai do Céu. Que deu a vida dele por nós e que a gente tem que valorizar sempre, né? A nossa vida, o nosso acordar, as oportunidades que ele nos dá de sempre tentar nos sermos melhores. E, obviamente, né, somos seres completamente imperfeitos, né? A perfeição só ele tem, só ele teve. Então, todos os dias tentemos chegar 1% da perfeição dele, tá? Sendo honestos e honrosos, como sempre, tá? E, no domingo, valorize a família de vocês, o seio da família de vocês, o amor incondicional, tá bom? Uma feliz Páscoa, um beijo enorme e a gente se vê no sábado, no domingo, com as previsões dos signos, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus e, ó, tchau. Tchau, tchau.